O que vocês acham? É possível prever o futuro ou não? Bom, vamos lá. Vou mostrar para vocês como é possível prever o futuro. Eu faço projeções macroeconômicas, estou treinado a visualizar o que vai acontecer no futuro. Como que eu faço? Eu volto ao passado, vejo o que aconteceu no passado, vejo o que está acontecendo no presente e daí projeto futuro. Eu vou contar para vocês a história do Brasil pelo crescimento do PIB. Então, em 1950, até perto da entrada da ditadura militar no poder, em 1964, o Brasil veio crescendo legal, só que deu uma parada e os militares tomaram o poder. Eles tomaram o poder e vieram crescendo. Em 1973, teve o primeiro choque do petróleo e o Brasil já deu de cair. E depois, em 1979, foi o segundo choque do petróleo e o Delfim Neto resolveu fazer recessão para poder pagar a dívida externa. Então, o Brasil, de 1980 até 2003, mais ou menos, ele ficou praticamente semi-estagnado e, às vezes, até em recessão. Aqui tem a recessão do Collor, está vendo? Então, foram mais de duas décadas perdidas. Foi muita pauleira, foi muita sacanagem em cima de nós. E agora, com a entrada da China no EMC, nós estamos entrando em um período de crescimento sustentável. Eu vou contar a mesma história para vocês através do comércio exterior. São as importações, ou seja, tudo que a gente compra e gasta, e as exportações. As exportações são boas e as importações são ruins. Então, nós viemos aumentando as nossas exportações na época do milagre econômico. Só que as importações aumentaram muito mais por causa do primeiro choque do petróleo. Aí, chegou aqui em 1979, o Delfim Neto fez a recessão, ou seja, diminuiu os nossos gastos. Nós tivemos que apertar os cintos para poder fazer saldo e pagar a dívida externa. Então, esse espaço aqui entre as duas linhas, isso aqui é saldo comercial. Isso aqui é esforço, é sacrifício e a população não gosta disso. Então, se xinga, se derruba o poder, se derruba o governo. Aqui você tem o que o Fernando Henrique fez. O Fernando Henrique fez a festa, ele aumentou as nossas compras, aumentou os nossos gastos, vendendo as nossas estatais. Então, com isso, ele conseguiu se reeleger no primeiro turno. Só que ele gastou muito, está vendo? As importações ultrapassaram as exportações de novo e não deveriam nunca ultrapassar as exportações. Por quê? Porque a gente é negativo na balança de serviços. Nós pagamos juros para o exterior, juros e dividendos. Além da balança de serviços também, de seguros, transportes. Então, aqui o Fernando Henrique, ele acabou com a inflação, é verdade. Só que ele detonou o nosso dinheiro. Aqui, com o Lula ameaçando de entrar, ele teve que fazer mais recessão ainda para poder conseguir equilibrar as contas. E o Lula aumentou os nossos gastos. Só que ele aumentou junto as exportações. Então, o nosso crescimento está sustentável. E eu estou apostando que, além de fazer a Dilma, a Dilma também vai fazer o sucessor dela. Vou contar a mesma história para vocês através do Ibovespa. O Ibovespa subiu muito com o milagre econômico. Depois do primeiro choque do petróleo, está vendo? Houve depois, em 1980, também o aumento dos juros nos Estados Unidos. Foi só a pauleira. Isso aqui é o plano cruzado. E aqui, o ponto mais baixo do Ibovespa foi quando o Naje Nars caiu. Depois, o Ibovespa subiu com o Fernando Henrique e caiu com a ameaça do Lula entrar no poder. Subiu porque estava tudo bem e agora caiu com a crise mundial voltando a se recuperar. Aqui, o Ibovespa, eu tenho essa linha preta, que seria o preço justo. Essa linha verde, que seria um ponto ideais de compra, ou seja, o Ibovespa está barato. E a linha vermelha, quando é aconselhável, vender. Então, no momento, eu não aconselho comprar ações porque estão caras. Analisando o longo prazo, a gente vê uma tendência de queda até 1982, ou seja, a situação brasileira foi se deteriorando. Aqui, agora, nós estamos com a tendência de alta. Então, as empresas brasileiras estão se financiando através da Ibovespa. Então, os gringos vêm aqui, põem dinheiro nas nossas empresas e o dia que eles quiserem tirar, eles não vão conseguir tirar. Por quê? Porque eles têm que encontrar outra pessoa para entrar no lugar deles. Então, a economia brasileira hoje, ela está muito bem posicionada porque não vai ter uma crise grave pela frente. Bom, falou, moçada!